Ihuuu! Hehehe, tá viajando motorizado na área Como eu tô com meu carro novo, eu vou mostrar pra todo mundo Cadê os villagers? O que que cês tão conversando aí? Ih, alá, o cara com o carrinho de brinquedo Eu que não queria ter um carrinho desse, vamos sair pra lá O que que cês tão falando do meu carrinho? Cês tão de sacanagem comigo, sai pra lá todo mundo É isso aí, é melhor ir embora Ninguém fala mal do meu carrinho Ah, eu não quero nem saber desses villagers O meu carrinho é o melhor Eu tenho até essa super garagem pra ele aqui Vamos lá, que eu tirei a carteira tem pouco tempo Então eu tenho que colocar ele certinho Ha, prontinho Hehehe, ai, eles ainda tão lá Eu já tô de saco cheio desses villagers Só porque o Lopers tem um monte de carrão Eles ficam menosprezando o meu carrinho E se bem que aqueles veículos são bem legais Ah, o Lopers tá até ali Tem avião, moto, carro Parece que o Lopers tá até saindo da casa dele Ha, eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha Essa casa aqui é realmente bonita Eu não sei como que o Lopers conseguiu tudo isso Olha só, ele tem carro Tem quadriciclo Tem uma moto E tem até um avião Até que combina comigo Ah, mas o que que eu posso fazer? Eu me contento com a minha motinha Ela já tá boa demais Já tá de noite Acho que eu já vou dormir O que? Ha, que barulho é esse? Parece que já tá de dia Mas não tá chovendo O que que tá acontecendo aqui? Ah, eita Pera lá que isso não tava aqui não Tá parecendo um monte de Davia Jano Só que em diferentes versões Ai, olha só que feio Tem até um villager aqui Certeza que foram esses villagers Que aprontaram isso comigo Não tá nada, nada bonito Mas esse aqui em compensação Tá parecendo um super piloto E não um piloto de motinha Que tá lá embaixo, né? Ah, e tem até eu fortão Ele na verdade tá bem parecido comigo, né? E ainda tem um botão É, esse botão Eu não sei se vai ser coisa boa Ah, mas o que que eu tenho a perder também, né? Vamos ver Tá viajando o piloto na área E parece que a gente vai tirar a carteira de motorista Aqui na pista da Hot Wheels O único problema É que só pode ter um qualificado Somente uma pessoa Vai conseguir tirar a carteira Ah, então é melhor eu acelerar Porque esses concorrentes Eles são muito bons também Uhul, já consegui pular Eu não sei como Mas eu sei que eu consegui Pra cá também E agora aqui Ah, vamos O pessoal tá lá atrás Agora chegou a melhor parte Que eu vou pegar o meu super carro potente Na vida real não é assim não, né? As coisas não são cheias Cheias de obstáculos Mas aqui a gente tem que fugir até do lava-car Ah, pelo menos eu já lavei o meu carro Agora acelera Eu não tô conseguindo pegar esses turbos verdes Ai, se eu não conseguir Pode ser que alguém me ultrapasse daqui a pouco Parece que eu tô batendo em tudo Eu espero que as pessoas que vão me dar carteira Não vejam isso Mas agora eu já tô chegando Ai, jacaré Por que você fechou essa boca? E foi Uhul, qualificado Da Viajando Em primeiro lugar Ihul Ihul Da Viajando Piloto Em primeiro lugar Mas pera lá Que que é isso que eu tô segurando na mão Parecendo uma caixa Deixa eu colocar ela aqui embaixo E essa caixa parece que é da mesma marca Dos veículos do Loppers Ai E ainda tem essa chave O que será que eu consigo fazer? Uh, abriu, abriu, abriu Nossa, eu não tô acreditando Ah, isso é um carro É um carro de verdade E é realmente daquela marca Deixa eu entrar Ah, é... Só tá sem combustível, né? Mas isso não é problema Porque a minha motinha também tem muito combustível E eu tô cheio de combustível aqui Ha, ha Tem até uma corzinha pra eu pintar minha caminhonete Eu acho que ele vai ser roxo Deixa eu primeiro abastecer Ha, tanque cheio E agora com spray Foi Ha, ha Eu não sei se roxo ficou muito bom Mas o importante É que agora eu tenho um carro Uhul Segura, Village Ha, ha Deixa eu estacionar aqui do lado Porque é muito grande pra minha garagem Ha, mas pronto Tá bonitão E agora que eu me lembrei Tem outras missões Se essa primeira já foi super divertida E ainda me deu esse carro Imagina só o que vai dar nas próximas Ha Certeza que eu vou ter uns veículos legais Igual do Lopers também O meu sonho é andar de avião Será que algum dia eu vou conseguir? Eu espero que sim Mas me ajuda aí Se você quer que eu ande de avião algum dia Digita aí Avião Eu quero ver os comentários de todo mundo Então pode digitar Avião 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 Eu espero muito que venha Agora nessa missão Parece que tem um da Viajando Bebê Olha só que bonitinho Ah, então vamos lá O que? Ai, parece que eu virei um bebê mesmo E o pior de tudo é que eu não sei nem qual que é a minha missão aqui Mas pelo visto eu tenho que sair desse cercadinho, né? Porque o que eu vou conseguir fazer aqui dentro? Ha Uhul Parece que da Viajando Bebê não é tão fraco assim, não Ah, mas agora que eu acabei de ver Eu tenho uma fralda na minha mão E não é só uma fralda É uma fralda suja Ai, ai Acho que é onde eu ando Sai cocô Ai, que nojo Alguém me troca Alguém me troca E não tem ninguém aqui pra cuidar de mim Ai, essa não Eu preciso fazer logo essa missão Então por quê? Por que não dá pra ser um bebê desse jeito? Parece que aqui é o pátio da escolinha Eu só não sei o que eu tenho que fazer aqui Parece que lá em cima tem alguma coisa E tem um balde de leite Ah, e o que bebê mais gosta é leite Então talvez seja essa a minha missão Eu já tô vendo uma mamadeira aqui Tem um tijolo Outro tijolo Ai, ali tem outra mamadeira Então pelo visto eu vou ter que subir tudo isso Até chegar lá em cima O problema aqui Acho que vocês já perceberam, né? Eu sou um bebê Ainda tô fedido Olha essas partículas de fedor daqui Ai, que nojo Mas tudo bem Vai Uhul Já consegui subir o primeiro Agora é só ir pro próximo Pro próximo Ai, agora fica mais difícil Porque eu vou ter que andar nesse vidro aqui E ele é muito fino Mas eu consigo Eu consigo Porque eu já não aguento mais ser um bebê Aonde já se viu? Me deixar aqui sozinho Agora tem mamadeira ali Então eu devo subir tudo isso Até lá em cima Se eu tivesse de dar viajando normal Ia ser fácil, né? O problema é que eu sou um bebê Então tudo fica muito mais difícil Vai, pula Uhul Consegui, consegui Agora é só mais esse Esse outro Ui, eu fiquei bem na pontinha Foi quase E agora Aqui Eu já tô quase chegando Ai, o problema é que eu tô muito alto Ai, se eu cair daqui Eu só tenho um coração Eu não sei o que vai ser de mim Então vai Isso Acho que só falta mais um até chegar ali Ih, parece que nada parou da viajando Agora sobe 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 Ih, parece que eu cheguei Agora sim He, 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 he Tá viajando, bebê É o rei do parkour E parece que eu tô com outra caixa Vamos logo testar Village, se eu fosse você Eu saia de perto Porque eu vou abrir, hein? Vai Uhul Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito Haha É uma moto É isso mesmo, seu village Você me zoava, né? Agora sai pra lá, chulé Essa moto aqui É só Verdade, tem que pôr gasolina Mas pera lá que eu já vou resolver isso Gasolina E na verdade, vamos pintar ela também, né? Eu acho que essa moto eu vou pintar de verde Como eu sou todo colorido Eu vou colocar um veículo de cada cor Agora é só então abastecer Eu acho que deve ser por aqui A única moto que eu já dirigi foi aquela minha motinha Essa daqui vai ser muito mais emocionante E agora Moto verde limão Preparar Uhul Segura Cuidado, galinha Haha Até peguei o ovo Haha Hiiii Vamos que vamos Será que eu consigo subir aqui? Vai Nossa, ela sobe degrau A minha motinha, ela não sobe nada Sai pra lá, invejoso Haha Ih, olha lá Ele conseguiu uma moto É isso aí Eu tenho uma moto e um carro agora Deixa eu guardar a minha moto aqui também Um pouquinho mais pra frente Ah, agora sim Tá muito massa E ainda tem mais missões lá em cima Vamos subir? Ah, e essa não Olha que coisa mais feia esse meu narigão Parece que agora Eu vou ser o village Mas tudo bem Vamos lá Onde que eu tô? Ih, que frio Por que que ninguém disse pra eu trazer o casaco? Ih, olha lá o cara diferente Ih, village Toma cuidado, cara Eu vim aqui pra salvar vocês Eu já começo salvando desse fedor que você trouxe pra cá Ah, rapaz Volta aqui que você vai ver só Mas pera, Davi Eu preciso concentrar Porque eu tenho uma missão Eu não posso deixar esses villagers me estressar Pelo visto A minha missão tem a ver com esse globo aqui em cima Mas parece que só tem um monstro da neve dentro dele É, eu acho que isso não vai ser problema Ô, golem Ô, golem Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês dois aí Fala, garoto Então, eu tenho que ver aquele monstro das neves lá Mas eu acho que vocês dão conta dele, né? Eu acho que você não tá sabendo de nada A cada 10 segundos Um novo monstro aparece E a sua função aqui É reproduzir todos os golems O quê? Reproduzir golem? A cada 10 segundos aparece mais um monstro? Exatamente É só você dar mais uma olhadinha O quê? Agora já são quatro ali em cima Ai, golem, 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 golem Ainda bem que eu tenho comigo o bloco de comando Com essa coisinha linda aqui Eu vou conseguir fazer muitos golems da neve E além disso, eu tenho essa espada super envolcada da neve Deixa eu ver o que ela faz Nossa Ela atira a neve E caiu um raio de tempestade Faz até fogo Alguém apaga esse fogo aí Mas então tá bom Chegou a hora de fazer uns comandos E construir o meu exército de golem das neves Eu só preciso colocar esse bloco aqui Agora, com o bloco aqui Eu só preciso colocar um comando Summon pra ele aparecer E golem das neves Haha Agora é só colocar essa alavanca aqui Agora eu preciso ser rápido Olha o tanto de monstro que já tem ali Logo, logo Esse bloco de gelo vai se romper Então vamos, golem Por favor, apareça Haha, tá dando certo E eu tô achando que exagerem um pouquinho Eu não tô conseguindo nem me movimentar De tanto golem que apareceu aqui Mas eu acho que logo, logo o globo vai se romper E é melhor os golems estarem prontos Foi, o bloco se rompeu Nossa, tá rolando a maior briga Vai golem, vai golem Acaba com ele Vocês estão em muitos Vai, 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 vai Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima Isso, vou soltar um raio lá no meio Haha Pelo visto, mais uma vez Graças ao da Viajana Os villagers estão salvos E no caso foi esse da Viajana aí, né Porque eu não fiz quase nada Os goles que fizeram tudo Valeu, topinha Hehehe É melhor vocês me agradecerem, hein Villagers? Parece que eu sou um super herói de vocês Mas eu já ganhei a minha outra caixa E eu tô louco pra testar Colocou no chão E agora foi É um jet ski Nossa, isso parece um sonho Olha só, não tem gasolina Mas eu acho que mesmo com gasolina Eu não ia conseguir dirigir ele aqui, né Pera lá Vamos primeiro colocar gasolina E é lógico, também pintar, né Esse jet ski, ele vai ser vermelho Então vermelho E agora completar de gasolina Ele ligou Mas realmente não anda Mas eu já sei o que eu vou fazer Eu só preciso pegar ele Colocar aqui no laguinho perto de casa Agora sim 3, 2, 1 Uh, uh, uh Vai, tem que ficar na água Não posso sair da água Essa não É meio apertada aqui Porque é só um lago Não é o mar aberto Mas já tá bom demais Ha, ha Olha que delícia Ha, ha Uh, uh, uh Cuidado, cuidado Ha, ha 20 minutos depois Ha, ha É bom demais Deixa eu guardar o jet ski Acho que eu posso colocar ele aqui Um pouquinho torto Mas um pouquinho mais pra cá agora Ainda tô aprendendo, né Ha, agora sim Jet ski tá guardado Olha, já tem um vermelho Um verde E um roxo Ha, ha Tudo colorido igual eu Mas ainda temos várias missões Ha, pelo menos a do villager já foi Agora tem o da viajando fortão He, he, he Acho que eu tô até mais musculoso que ele Mas tudo bem Vamos lá E aí, Lopers Eu acho que hoje é prova de matemática Eu, eu nem estudei Porque eu sempre mando bem, né Ah, não Matemática não Tudo menos matemática, cara Ih, não adianta se lamentar não É melhor a gente ir logo Vai, 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 vai Ah, não Olha quem tá ali Ih, só sobrou esse lugar pra gente Vamos ter que sentar aqui, né Cara, eu não vou passar nada não Eu já aviso desde já E aí, Tampinha Vocês vão me passar a resposta de hoje, né Eu não estudei nada E quero tirar 10 Ah lá, Lopers Ele já tá enchendo nosso saco aqui Cara, eu nem estudei Eu sou ruim em matemática Não vem pedir nada pra mim, não Vixe, o pior é que eu sou bom Mas eu não vou passar nada pra você O quê? Vocês tão ficando loucos? Deixa só Se vocês não passarem Vocês vão ver depois da prova Ah, Lopers Eu acho que ele vai pegar a gente depois da prova Não, ele falou que a gente vai ver Mas, ó Eu já tô vendo, cara Eu tô vendo normal já Eu não entendi Ah, não faz piada com ele Olha o tamanho desse cara É verdade, cara Como eu não sei nada dessa prova, Davi Silêncio, Lopers O que você já tá falando, menino? Eu já terminei a prova, professora Ah, já terminou? Então entrega logo aqui Que eu já vou zerar sua prova Que eu sei que você é meio Ah, você vai ver Eu chutei tudo Mas eu vou tirar 10 Ah, essa não O Lopers foi embora já Eu vou afazado aqui também Tá aqui, professora Corre, corre, corre Lopers, ainda bem que você esperou aqui Eu acho que logo, logo Ele vai sair da sala Vamos fazer alguma coisa pra ele, cara Eu não quero ver ele, não Eu já sei o que a gente pode fazer Uh, o quê? A única solução é a gente resolver esse nosso problema Como? Olha pra gente A gente é minúsculo A gente não tem nenhuma força Pequenininho Eu achei que o problema seria mais uma prova de matemática Ufa Vem pra cá Eu acabei de ver uma academia Enquanto eu tava vindo aqui pra escola Eu tenho certeza que nessa academia A gente vai conseguir ficar forte igual ele Chegamos, Lopers Olha só pra esses pesos Com certeza a gente vai sair super forte daqui Eu vou começar pra você ver Você não vai nem conseguir pegar, cara Aqui eu peguei na minha mão Fica vendo Eu vou fazer Nossa Um Dois Vai Mais uma Mais uma Opa Opa Esse foi sem querer Quatro Cinco E seis Pronto E aí, tampinha Você tá forte mesmo, cara Eu falei que ia dar certo Agora, hein Mais uma vez Mais uma vez Vai, vai Você vai ficar musculoso Mais forte que aquele Fortão da escola Vai Quatro Tá leve Cinco Seis Ha, ha, ha Olha só agora, Lopers Nossa, você tá gigante, cara Maior que aquele valentão Eu tô um monstro Olha só pra isso Tamanho do meu braço O sinal da escola vai tocar, cara O valentão vai sair Vamos lá logo Então vamos que agora ele vai ver só Você já tá forte o suficiente Vamos Eu não acredito que eu zerei naquela prova Agora aqueles tampinhas vão ver só Olha lá, Lopers Ele tá ali Ai, cara Eu vou ficar aqui Eu que não vou lá, não E agora, hein, Valdisclay Quem que é o tampinha aqui? Ele ainda tá maior que você, cara O que que aconteceu aqui? Você tomou meus suplementos, é? Que suplementos o quê, rapaz? Aqui é força pura Eu treinei pra isso E agora você vai ver só Toma, toma Pega ele E isso? O valentão é um fracote É isso aí Ele é um fracote Você também O que aconteceu com você? Eu acho que acabou o efeito Ha, ha Eu quero ver algum valentão Vim se meter com o da Viajando Fortão Esse foi bom demais Eu até ganhei a caixa de novo Agora vamos ver O que será que vai vir Eu já tenho um carro Uma moto E um jet ski Ah, e na verdade Tem a minha super motinha aqui também Confesso que eu gosto muito dela Mas quanto mais melhor, né? Vamos ver E agora é só abrir Esse parece ser grande Uhul É um super ônibus Ah, esse daqui é perfeito Pra eu levar meus amigos E não esses villagers chatos Tem espaço pra duas pessoas na frente Duas atrás E duas mais atrás ainda Dá pra ficar até aqui, ó Só que ele também tá sem gasolina Então é só a gente pegar mais um galão E também A cor preta Como meu corpo é todo preto E o ônibus é o maior Ele vai ficar muito bem Eu não falei? Ah, ficou super invocado Agora é só abastecer E dar uma voltinha É ônibus assim Eu nunca dirigi Mas eu acho que não deve ter muito segredo Vai Uhul O que que é isso? Gente do céu Eu acabei de empinar o ônibus Esse aqui não é fraco não, hein? Ó É muito rápido Vai ser a van do Davia Jana Quem quiser entrar nessa van aqui, ó É só deixar nos comentários Vamos fazer um passeio Todo mundo junto Olha que legal a minha visão aqui de dentro Acelera aí Uhul Haha Pronto, é só deixar ela paradinha aqui Ha, tá muito massa Eu gostei muito dessa van preta Mas agora Parece que falta mais uma missão Será que eu vou ganhar o meu tão sonhado avião? Aqui parece ser um Davia Jana Do exército E no exército ele dirige avião, hein? Ah, então Eu espero que sim Vamos lá ver Dessa não Eu tô preso nesse apocalipse E só tenho mais 18 munições Ai, sai daqui? Eu tenho que economizar Senão daqui a pouco Eu não vou ter como fugir daqui Ai Nossa, tem até um mini zumbi Rápido Eu preciso subir lá em cima Ah, mas o que que é isso? Ah, parece que é um avião caído Será que eu acho algum suprimento aqui? Ai, nada Cheio de baú Tem que ter alguma coisa boa Oh, o quê? Não pode ser Tá cheio de munição Ai, o melhor de tudo Ainda tem granada Eu acho que os zumbis Não vão passar muito disso aqui Eu só tenho mais 2 minutos Pra fugir daqui Antes que o meu avião me dente Mas o problema É que eu tenho que passar Por esse túnel E pelo visto Tem uns amiguinhos Dentro dele Olha o tanto de zumbi Mas tá tudo bem Eu já acabei com muitos Até agora E não vão ser eles Que vão me impedir De sair daqui Ainda bem que eu ainda tenho Essas maçãs Sai, zumbi Irru Toma Ninguém vai me pegar Eu vou fugir daqui Eu já não aguento mais Ficar nesse apocalipse Isso, eu vou trazer eles Aqui pra fora Vai, todos vão queimar E aí eu vou economizar Mais munição Na verdade Pra economizar munição Eu só preciso fazer Isso daqui Uhul Explode Ha Parece que eu tenho Uma nova arma preferida Recarrega Porque eu já tô quase No meio do túnel Granada Ah, esse zumbizinho Ele é muito rápido Eu tenho que ficar atento Com eles Pra eles não chegarem Perto de mim Vem, vem Pode vir Pode vir Que tá viajando Soldado Tá na área Ha, ha, ha Aí é Vocês vão chegar perto Então toma Toma que vai todo mundo Explodir Uhul Foram todos Agora corre por aqui Aí essa não Parece que tem Um mutante zumbi Não Ah, ele é muito forte Aí eu preciso comer Eu tô quase chegando No final Mas se eles forem Atrás de mim Eu não vou conseguir Decolar o avião Então eu preciso Acabar com todos Toma Uhul Aí essa não Ele me jogou pro alto Se ele relar em mim Vai ser o meu fim Ah, agora sim Come maçã E agora eu derrubei Os... Eita, pera lá O que que tá acontecendo? Sai, 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 sai Uhul Vai, recarrega Recarrega Que eu tenho que acabar com todos Ainda bem que eu tenho Mais cinco granadas Eu só não posso desperdiçar elas Não, me cercaram Mais granadas pra vocês Vai, eu já derrubei mais um E apareceu o outro Aí parece que da onde Que tá surgindo tudo isso Ah, eu já sei Eu vou trazer eles aqui pra fora Olha só o meu avião Lá me esperando Tenho que acabar com eles Senão eles vão quebrar O meu avião E eu nunca vou conseguir Fugir daqui Como eu já tô perto Eu vou encher Todo mundo de granada Ah, isso Acabei com eles Mas agora eu não tenho Mais granada Então eu vou ter que acabar Com todos tiro por tiro Então vai Parece que o fogo me ajudou Só mais esses daqui E agora eu posso fugir No meu avião Vamos, vamos Que eu já não vejo A hora de sair daqui Tchau, zumbi Ihul Parece que nenhum zumbi Foi palho Para o da Viajando do exército Hehehe E agora ganhamos Eu acho que a nossa Última caixa Eu já vou abrir Porque eu não tô Aguentando de ansiedade Será que vai vir O meu avião Para eu ficar com o avião Igual o do Lopers Tem até uma galinha Tomando conta ali Hehehe Vai lá Só abrir E é Eu tô vendo É o meu avião Uhul Eu não tô acreditando Uhul Finalmente Agora eu vou poder voar Pela primeira vez Gente Eu já vou até pegar A gasolina Para a gente voar E também a lata de spray Por coincidência A lata de spray Ficou azul Que também é a cor do Lopers Hehehe Ele vai falar Que foi por ele Mas eu vou falar Que azul É a minha cor Porque eu também tenho No meu corpo Então é totalmente justo Agora que já tá abastecido A gente só precisa entrar E agora me complica Porque eu não sei muito bem Como dirigir Eu vou tentar fazer Igual nos outros Vai aqui E vai Uhul Tá dando Tá dando Tá dando Eu tô voando Pela primeira vez E olha só E olha só Acho que é mais fácil Que é mais fácil Fazer isso daqui Hehehe Prontinho Muito melhor Do que ficar tentando Manobrar um avião O mais legal de tudo É que agora eu tenho Todos os veículos Que eu sonhei E eu espero Muito que vocês Tenham se divertido Porque foi muito massa Fazer essas missões E ainda conseguir Todos esses veículos E não esquece Eu quero todo mundo Comentando Avião Porque o avião Era o meu maior sonho E eu consegui Não esquece De se inscrever também Tchau